Gustavo Lima some das redes sociais e não é por causa da Andressa Suíta como andam afirmando por aí. Veja o real motivo agora mesmo. Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Só para esclarecermos um assunto aqui. Nós nunca atacamos ninguém e procuramos trazer conteúdos verdadeiros e como repercutiu o assunto de Gustavo Lima a ter. Testado positivo e sem alguém ter nenhuma prova para realmente de fato afirmar, isso acaba se tornando somente especulação ao invés de certeza. Vocês podem analisar que os fãs fizeram imagens de Gustavo Lima sem a Andressa, mas com amigos pescando em Angra dos Reis. E como saber que estão pescando o Rafael Ungido? É só analisar os fatos. Peguem sempre todas as vezes que Gustavo Lima foi pescar com os amigos e vocês verão sempre um de seus amigos com uma mochila nas costas, talvez para levar iscas, isso eu não sei ao certo. Mas, contra fatos não tem argumentação. E só mais uma coisa. Quero deixar bem claro que não estou criticando ninguém, pois o meu compromisso é com vocês. É com você bebê. Diz, se Gustavo Lima realmente estivesse testado positivo teria que estar à distância até mesmo dos amigos. Só estou aqui apelando para o senso comum, não estou criticando de forma alguma ninguém. Mas, voltando ao assunto primordial do vídeo, o real motivo de Gustavo Lima ter sumido das redes sociais é que, ele não sumiu e continua postando o que mais interessa para os fãs, que são seus trabalhos bem sucedidos e se vocês correrem o seu Instagram verão suas postagens. Agora, sobre sua vida pessoal, ele mesmo já havia dito ao Léo Dias que, prefere manter em off sua vida pessoal. Mas, como ele ama demais os fãs, como ele ama demais você bebê. Vira-mexe, ele mostra um pouquinho da vida pessoal para você. Obrigado pelo carinho e até mais bebê.